Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estou chegando em Cristais, município de Santa Maria do Rio de Janeiro, vamos concluir uma obra, vamos para frente ai, vamos estar chegando nela, agora estou passando aqui dentro de cristais, resolvi mostrar um pouco, esse código aqui para vocês virem. Beleza? Tem uma casinha do lado aqui, bem antiguinha E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Acabamos de passar em Cristais. Já já nós vamos estar passando em Graminha. O município também está de Santa Marinha. Deixa eu suir. Vou dar uma parada no vídeo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí galera Se você gostar do vídeo Deixa aquele like E até o próximo vídeo E Deus continue nos abençoando Valeu Um abraço Até mais Mostrando também Uma casa antiga aqui E aí Valeu galera Até mais Um forte abraço Deus abençoa Tchau, tchau